Eu faço rimo, aqui eu não faço esboço Vou pegar esse fim e vou cortar o seu pescoço Olha só, vou começar pesado Você tá ligado, parceira, se eu faço o verso improvisado Olha só, não tem respeito Eu vou chegar de boa agora e vou te dar os dois pés no peito Você tá ligado, eu vim pesado Vim lá de Esmeralda pra poder acabar com esse arrombado Meu parceiro do rap, vou que eu me espelho Dois pés no peito, você não consegue levantar o joelho Vai vendo aqui o meu sonho, chega o pé da luta Free style aqui, você sofre um dano Porque aqui eu chego e mando improvisado Olha para os dois lados, se Paulo, o anção tá queimado Vai vendo aqui, é alto calibre Se quiser ficar de mim, o choro é livre Olha só, parceiro, eu tô na pista Não consigo levantar o joelho, mano, eu sou capoeirista Mostro pra você que você é vacilão Vou te dar rasteira e vou te dar um mata-leão Só que meu parceiro aqui eu mostro muita capacidade Sua maior luta é com a gravidade Na capoeira, tu é comigo Você vai de frente aqui, moleque Você viu que você corre perigo É com a gravidade, passo por cima É que eu fiz vir em cima, tô sem insight de cima Irmão, você é meu vacilão Você tá ligado, parceiro, que não adianta você trombar com o gordão Só que meu parceiro aqui, até na capela Te mata, seu bela, te mostra que tu é um Zé Ruela Tu pega o microfone, você acha que é sujeito homem Mas bate de frente comigo e você some Eu some, irmão Então, vou seguindo aqui, parceiro, agora é improvisação Eu sumo mesmo porque eu tô em glória Vou descular, seu parceiro, vou sumir carregando a minha vitória Vai carrega a sua vitória, irmão Olha o banco, e ali de fora chove Na plateia é teu sangue Vai de Penela, seu Zé Ruela Quero que o cara te quebra, você bate em frente O branco te atropela Quem quer o segundo round, Cabreiro pão barulhar É... Então, o parqueiro, os que eu não me iludo Pus, bem que eu percebi, moleque, tu é tipo trupe Então, meu mano, vai vendo que eu sentando Vem, gordão, e depois pode chegar chegando e progressando Porque isso ficou assim que aconteceu Com essa camisa, meu mano O Michael Jordan escolheu, entendeu? Você é o menor, você é o menor Só que tô certeza de você, eu de gordão não vou ter dó Olha, o gordão chegou ao colado na pista No primeiro round, mano, ele zoou meu problema de vista Mas agora eu lanço meu proceder Eu tenho problema de vista, mano, eu enxergo mais que você Olha só, vamos voltar pra casa mais cedo Moleque, agora de você não tenho medo Eu tô aqui em cima, você sente a brisa Olhou pra minha camisa, pergunta ela se ela improvisa Só que meu parceiro aqui, eu te quero, cê tá ligado, gordão E depois eu celebro e você enxerga Mas que eu realmente, pelo menos cê não tem que dar uma merda dessa na sua frente Entendeu? Olha só, irmão É bate e volta, mas agora eu vou mandar essa situação Sabe por que enxerga, mas o de você também É que eu vejo talento, parceiro, onde nem tem Só que meu parceiro, eu posso proceder Agora, gordão, aqui você vai se fuder Porque meu parceiro aqui é só no proceder Quem enxerga talento, onde não, por isso tem você Entendeu, parceiro? É isso mesmo, irmão O gordão chegou agora fazendo a improvisação Eu não vou me fuder, que eu tô na trilha Eu não vou me fuder, seu otário Que eu não sou da sua família Só que meu parceiro aqui tá pior Fazendo meu parceiro aqui que se você não vou ter dó Porque meu parceiro, a improvisação Toma cuidado, cuzão, senão cê vai ser meu irmão É lógico que não, parceiro, que cê tá ligado Que eu nunca se vou querer, teu irmão arrombado Olha só, parceiro Agora é assim como é Eu sou capoeirista e vou fazer sua barba no bem Eu vi a frente, puxando E o fundão veio depois Vamos votar Se for igual, é igual Certo pelo certo Vamos lá Quem vota na direita em Brant, mão pra cima em barulho? Quem vota em Gordão, mão pra cima em barulho? Eu tive uma sensação É Vamos lá Só mão, deu diferença De rocha, deu diferença Ó Vamos, só mão pra cima sem barulho Só mão pra cima Só mão pra cima pra Brant Baixou Só mão pra cima, Gordão 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 está na próxima fase, família Barulho pros dois Que a batalha foi da hora, tá ligado?